A gente não viu a gente hoje no Facebook, Facebook, Facebook e Facebook. Eu não sei se você tem que deixar o Facebook e se você tem que deixar o Facebook e se você tem que deixar o Facebook e se você tem que deixar o Facebook. Se inscreva no canal e não vai. Música Música Vocês estão dando um jovem hoje Que bonito que tome E... É um espelho ainda pra ver. Agora eu vou entrar na escada. Ela é muito fofinha, né? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai pra onde? Vai pra Rossel? É? Sei não. É, hoje não vamos comprar a boneca não, né? Né, mamãe? Porque tá chegando o aniversário da neném. Aí a gente vai comprar a boneca, né? É uma boneca da Leribu. É, tem uma boneca da Leribu. É, tem uma boneca da Leribu. É, tem uma boneca da Leribu. Gente, eu não tenho medo de carrocê, hoje é. Gente, eu não tenho medo de carrocê. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, pai. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. é muito pequeno Estava leal Estava leal Estava leal Tchau, tá gostando Você tá gostando? Tá gostando? Você tem gostando Você tá gostando? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL